Pelo menos alguém está feliz que eu cheguei. É só um sonho. Você está sonhando. É só um sonho. É só um sonho. Não somos mais crianças. Você pensou o quê? Que a gente ia ficar parado no porão o dia todo? Brincando pelo resto da vida? É importante para mim você se sentir seguro. Eu quero que sinta que aqui ainda pode ser sua casa. Feliz 4 de junho! A CIDADE NO BRASIL Você é amigo de muitas crianças.